Gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, começando mais um vídeo aqui no canal Noivinhos e Noivinhas, eu tô aqui pra falar e mostrar pra vocês a minha caixa personalizada que eu fiz pras crianças Porque é tão legal, principalmente quando você vai convidar uma florista, as crianças que vão levar a plaquinha E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu fiz Bora, roda a vinheta Quando eu comentei com vocês sobre a caixa personalizada dos padrinhos Eu resolvi também fazer algo diferente, tanto pras minhas floristas, pra minha dama, pros meus págin Pra eles terem uma caixinha de recordação dessa data tão importante que é a data do nosso casamento Então, aquele processo, gente Gente, eu vou mostrar pra vocês algumas imagens que eu tava procurando na internet Eu gostei principalmente pras meninas, eu vou ter duas floristas e uma dama Principalmente essa imagem que eu achei linda Daí o que que eu resolvi, né? Eu resolvi fazer algo personalizado Tanto pras meninas, quanto pros meninos, tá? Então, gente, primeira coisa é escolher a arte A arte que, como eu mostrei pra vocês Que nem, tinha essa daqui do ursinho Só que eu tinha que colocar as iniciais, né? Aquele brasãozinho em cima Também do... Essa daqui Daí o que que eu resolvi? Fazer... Vou mostrar da florista Olha como ficou Dessa maneira Olha que lindo Pra minha daminha Eu coloquei uma coroa Mais um... Um sabonete E... Pro... Gente, esse daqui é da minha florista, ó A coroa Né? O manualzinho dela Um sabonete Daí, pros meninos Que que eu fiz Eu também fiz uma caixinha personalizada Né? Com desses teminhas aqui Daí Eu coloquei a gravatinha Gravatinha azul E o suspensório Que esse daqui é azul Azul também E um sabonetinho Gente Ficou uma coisa linda Linda, linda E quando você faz As coisas personalizadas Sai de uma maneira tão fofa Tão fofa Tão linda Tão delicada E foi isso Eles gostaram E... Gente É gostoso a gente fazer É uma terapia E fora que Não sai um custo alto Também, gente E... Noivinhos e noivinhos É uma dica que eu tô dando pra vocês também Tá bom? Então tá, gente Não esquece de inscrever no meu canal Deixar seu joinha Comentar E nas minhas redes sociais Um big de um beijo Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Bye Tchau 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 Tchau